Então, a gente estava lá antes da fundação da Nandamarga, mas eu nunca tinha te perguntado isso. O senhor conheceu o Baba, então? Sim, eu convivei com ele. Olha, então, calma, calma, calma. A gente está falando do Baba, do Baba, do Mestre. Quem é o Mestre? Sri Sri Anandamurthi é o nome dele oficial, mas esse nome é grande. Sri Sri Anandamurthi. Ananda é Benaventurans. É Murti, a manifestação da Benaventurans. E ele é o grande guru fundador da Nandamarga. Da Nandamarga. É ele que trouxe toda a história dele. Inclusive, hoje, na Nandamarga, não tem essa coisa de sucessão dele. Não tem essa coisa que o guru saiu agora, o segundo guru e tal. Aí, o que acontece? Essa gente, ele iniciou. Aí, comecei a iniciar as colegas do trabalho. E alguém recomendava a alguém. Mas nem os colegas se conhecia. Ele era funcionário público. Ele trabalhava. Bom, quando era novo, estava na faculdade, e o pai dele, que era um homeopata, o pai dele era um bom homeopata, só que também ele trabalhava naquele lugar, nessa estação de trem da Índia, ele faleceu. Aí, o mestre ficou obrigado de voltar para a família, cuidar da família dele. porque não tinha ninguém mais. Ele era o filho mais velho. Aí, ele voltou. E, como sustento, ele ocupou o lugar que o pai dele ocupava antes. Assim que ele chegou no trem. É ali que ele fez tudo. Todos os meninos que ele iniciou, todos os caras com quem começou a organização, eram daquele lugar. Uma coisa... É grande essa história, né? Aí, vem de lá, do trem. Quando tem um número bom, grande, aí, um belo dia, eles convidam todos para iniciar a Anamarga. Mesmo assim, a Anamarga é desconhecida pelo público. Ele é desconhecido como o mestre de Anandamarga. Tem histórias assim, por exemplo. Chegavam as cartas lá no escritório. As pessoas estavam recebendo essa carta. Aí, perguntavam, essa carta que você leva é para quem? Ah, esse cara aqui é um mestre espiritual. Ele mora muito longe daqui. Mas, como ele não tem um endereço, eu recebo para ele, eu vou levar para ele. Ah, ele não dizia que era ele. Ninguém sabia. O nome dele é Prabhakar, o nome de nascimento? É Prabhakar Sarkar. Aham, Sarkar. O Sarkar é o nome das pessoas que, fazia parte da administração da Índia, antigamente, né? E Prabhakar Ranjana é o nome dele. Ranjana é os cores, né? Prabhakar é aquele sol nascente, alguma coisa assim. E, quer dizer, né? Aí ele começou a organização convidando essas pessoas com quem ele estava já numa reunião. A organização inicia com o nome e com tudo, mas o povo não conhece quem é. Um menino só do escritório. Um menino do escritório desconfiou. Aí ele diz, me fale uma coisa. Ah, ele começa a iniciar as pessoas e tal, e ele não conta que ele é o guru. Ele não é o guru. Tudo o tempo que ele estava lá no trabalho, as pessoas não sabiam que ele era o guru. Aí o que acontecia? Um menino estranha e faz a pergunta. Me fale uma coisa. Esse Sarka, esse Anandamorti, não é você, não? Aí ele teve que falar para o menino e iniciou também o menino. Aí, para quem iniciava, não podia contar a ninguém. Para iniciar alguém, tinha que pegar a permissão dele para permitir para aquela pessoa viver e ser iniciado. Aí acontece um drama muito bonito. Ele fazia, depois daquela organização em 55, encontros de espiritualistas. e num desse encontro, um acharya que foi iniciado por ele. Acharya é professor. Isso, que foi iniciado por ele e amigo do irmão mais novo dele. O irmão mais novo quer também ser iniciado no Tantra. Aí ele veio falar para o Baba, Baba, seu irmão está me abordando, ele queria ser iniciado no Tantra. Fala para ele, isso é verdade? Ela disse, sim. Aí o irmão vai falar para o Baba, como irmão mais velho. Ele fala assim, eu estou pensando em entrar no caminho espiritual e esse monge que vem para cá, eu pensei em me iniciar com ele. Vou entrar na Anandamarga. Aí o mestre fala para ele, o quê? Você, Anandamarga, você é louco? De todas as organizações espirituales que eu tenho nesse mundo, você só está escolhendo a Anandamarga. O menino pensa, se meu irmão mais velho me falou assim... O irmão mais novo não sabia que o irmão mais velho dele era o presidente fundador da Anandamarga. Não sabia, não sabia. Não sabia. Aí o que acontece? O menino se choca e começa a procurar outra coisa, outras escolas. Mas ele volta para o monge. Aí quando tem esse encontro, ele fala para o monge, eu quero vir conhecer o mesmo, esse Anandamurti. Aí o monge vai para o Baba. O cara está falando que ele quer vir te conhecer, né? Aí fala para ele, bom, você leva ele lá, só que senta no lado dele. Aí começou o encontro. O encontro você sabe com o que é na Índia, né? Aí tem um palco, onde o mestre vai sentar. Antes dele, a pessoa começa a falar, Namurti Kijaya, Namurti Kijaya, Namurti Kijaya. Aí o irmão dele fica muito animado, que hoje eu vou conhecer esse Anandamurti. E olha um monte de gente andando, o irmão mais velho dele passando, as outras pessoas passando. Aí ele pergunta para o Acharya lá do lado, quem é esse Anandamurti que você fica falando? Onde que está Anandamurti? Aí ele fala, ele está lá. Quem é ele? Eu estou vendo meu irmão, eu estou vendo um monte de gente. Quem é? É aquele cara ali, seu irmão. Olha só. Aí que o cara entrou em... Pum! Pum! Pum!